Não se importa de a gente gravar, né, só de conta que o gravador não tá aí, você fica à vontade. A gente fala besteira mesmo, né? É, eu posso ser pertinho, só falar besteira pertinho do gravador. Besteira de mais perto é melhor, né? É mais importante bater a foto ou segurar a mão? É, bater a foto. Segurar a mão não ia dar pra segurar, né? Bater a foto, a gente dá pra registrar, a história não dá pra mudar. E você acha que o fotógrafo é a testemunha o colar da história? Eu acho, mas claro que é. Olha o garoto aqui, ó. Olha só. Ela era menininha e o lupicinho. Olha que bonita essa foto aí, pô. Condessa, condessa. Olha. Condessa é quem entregou o prêmio. Ah, isso aqui é a entrega do prêmio? Você tá ganhando alguma coisa, a entrega do prêmio é essa? É o diploma. Prêmios regionais, é. Tem que fazer uma foto diferente dos outros jornais. Jota Beira é diferente. Isso é uma foto diferente. Se eles fizerem tudo baixo, a gente fazia uma de cima, sei lá. Tinha que procurar um ângulo que fosse diferente dos outros. Geralmente as fotos de Jota Beira são sempre diferentes dos outros jornais. Você é muito bom. Isso aqui. Olha aí a chave sobre o jornais. Isso aqui é muito bom. Você guardou várias, né? Isso aí foi na hora que saiu o anúncio. Saiu o anúncio. Champanha. Fizeram. A redação toda parou, né? Muita champanha. Que beleza, hein? E aí a carreira, a carreira mudou com isso? Ah, mudou. Mudou, sim. O Prestígio, o Prêmio S. O Prêmio S já começou a valorizar. A foto do Gênesis não foi confiada, não. Só foi confiada depois que eu voltei lá. Na viagem, a gente voltava, mandava os filmes. Depois que eu voltei, aquele povo, eu fiz uma foto legal lá. Aí fui na arquivo e procurei. Aí que eu achei a foto do Gênesis. Aí, fiz uma coleção. Neste mesmo tempo, o Jornal do Brasil resolveu fazer uma exposição dos fotógrafos, do jornal. Uma amostra de fotos. Uma amostra de fotos. Todos os aeroportos do Brasil. A foto do Gênesis, toda semana assumia, né? As pessoas roubavam? Roubavam, sei lá. Aí eles copiavam de novo. Aí copiavam de novo. Aí virou notícia a foto. Aí saiu, ela saiu publicada no caderno B. É, porque essa aqui saiu na primeira página, no dia da inauguração da exposição. Então já deve ter sido um impacto, né? Pô, para escolherem essa, porque tinha aquela, tinha essa aqui que era do... Faria de Azevedo. Do Faria de Azevedo, que foi capa, né? Do caderno B. Luiz Armstrong. É. Foi capa do disco dele, né? Sem autorização, sem crédito, sem nada. Como até hoje ainda acontece. E aí eles... Aí saiu na capa do caderno B. A foto, né? Com a matéria. E aí como é que foi? Como é que ela foi parar no Prêmio S? Com a do Gênesis? A do Gênesis, é. A do Gênesis. Depois virou notícia e tal, o jornal publicou, só podia escrever no Prêmio S se o jornal publicasse a foto. O jornal tinha publicado, então eu ia fazer a foto e ia escrever no Prêmio S. Esse aqui eu acho que é o Ulisse. Não sei quem é. Evolução do homem, ó. Olha, essa é muito boa. O color aqui. 91. Tuinho lambança, ó. Carregando o tuinho lambança. Faça, não pode falar. O Chico gosta, né? O color aqui, o color. Pô, o Chico ficou anos fazendo chá de ameas custas. O de o Sérgio Cabral, né? Você fez isso, eu já sabia que era uma boa foto. Eu já sabia que era uma boa foto. Quando eu voltei, eu dei logo. Por sinal, até o negativo desapareceu lá no... Se eu não tivesse feito um acópio, você... Pô, é isso aí, a reprodução. É, a feca do lão... Se eu não tivesse feito uma cópia, não tivesse havido aquela exposição, o negativo, depois da exposição, sumiu. Sumiu? Nunca mais foi em contato. Sumiu o negativo? Sumiam as cópias toda hora? Para fazer uma foto melhor que os outros. Já saía... Já saía com essa ideia na cabeça. Vocês trabalhavam com o like ou com... Like. Só like. Eu fui conversar com o Gênio. Fui lá, mas levava uma Reflex para garantir. Só lá entregui esse lado. Tinha que levar até a marca de viagem. E like nisso? E like nisso? Não, mas essa não levou uma marca. A marca não foi em liçar, não. Mas nessa viagem eu levei a marca e a Rolio. Eu fiz a foto com a Rolio. Engraçado. Nunca me deu um tostão. Aí eu processei isso. Ganhei e tal, mas até hoje não saiu. Dinheiro que é bom? Dinheiro que é bom. Quando eu ganhei dinheiro foi da Veja e da Isto É. Pelo uso de... É, porque saiu uma capa da Veja e eu botei um advogado que ameaçou processar. Eles pagaram lá. Essa aqui pagaram a grana. No póler montado não. Não, tipo póler. Essa aqui foi fácil. E aí, o bicho tá pegando. Ah, isso aqui é que tiroteio nas passeatas. Essa aqui a bala tava comendo. Que foi do lado do consulado. Consulado americano. O americano, os estudantes viram de um lado e a polícia do outro dizem, vá, tiro, né? Essa foto não é tão antiga. Não. Deixa eu ver. Ah, essa é do Correio da Maru. Não, Mery. Ah, essa aqui é o pinto. É o pinto. Tá foto é antiga. Essa foto é linda, hein? Muito linda, muito. É antiga. A sombra. Olha lá. Isso é lá na mangueira. Olha, Nery. Olha. É aqui, isso? Não, é lá no seu tratamento. É aqui? Não, é aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha o que ele segura na mão. Quem é o outro, é? Esse é o Nelson Santos, da manchete. Que linda. Eu vou ter que fazer uma capoeira. Acho que nunca dei pra ele, sacou? Olha. Olha isso. Isso é lá no Madri. Madri? É.